O programa de crédito fundiário já são 90.394 famílias de agricultores familiares em 1.947 municípios de todo o país, beneficiados pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário que V. Exª acompanha de perto. Esse programa, como todos nós sabemos, foi criado em 2003 e que já tínhamos, no governo anterior, um processo inicial sobre esse procedimento. E já foi aplicado R$ 24,4 bilhões de recursos e adquiriu 1,5 milhão de hectares de terra em 21 estados. Para 2012, o programa vai se basear em três prioridades, gestão de operacionalização, infraestrutura básica social e geração de renda. O programa oferece condições para que os trabalhadores rurais, sem terra ou com pouca terra, possa comprar um imóvel rural por meio de financiamento. O recurso ainda é usado na infraestrutura necessária para a produção e assistência técnica e extensão rural. Além da terra, o agricultor pode construir casa, preparar o solo, comprar implementos, ter acompanhamento técnico e o que mais for preciso para se desenvolver de forma independente e autônoma. O financiamento pode tanto ser individual quanto coletivo. Os números foram divulgados, como muito bem V. Exª registra, no último dia primeiro pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, nessa última quinta-feira. E esse programa, Sr. Presidente Moca, ele tem um grande mérito, porque não tem aquela limitação do tamanho da propriedade. Muitas vezes, nós temos uma propriedade de cinco módulos, de oito módulos, de dois módulos de terra para ser comercializado e, se não for uma linha de crédito igual a esta, a família não tem acesso. E, muitas vezes, ele precisa dessa propriedade próxima da parcela que ele já possui e, com isso, integra a família, beneficia aquele grupo familiar. E, oito, obrigada. E aí